Começou nesta segunda-feira o primeiro encontro brasileiro de degustadores de café do Brasil, na cidade de Cacoal. O evento recebe a presença dos especialistas da área, que vêm conhecer e avaliar a qualidade dos cafés do país. Encerramento do evento está previsto para o dia 10, sexta-feira. A ideia surgiu no encontro que teve em São Paulo, que estava sendo discutida a roda de sabores dos cafés canéforas, onde o nosso pesquisador Henrique Alves, da Embrapa, lançou essa ideia no ar e nós estávamos lá no evento. E aí puxamos esse evento aqui, através da Associação Caféron, puxamos aqui para Cacoal. Então hoje está tendo um evento, tem provadores e degustadores de cafés do Brasil inteiro e também de fora do país. Nós temos pessoas que vieram de outros países também para poder estar participando aqui e conhecendo essa cafeicultura aqui na Amazônia. É importante porque vai colocar o café na roda de sabores das pessoas compradoras dele. Então aqui as indústrias compradores de cafés mandaram os seus compradores, os seus degustadores para cá, para estar conhecendo esse produto amazônico nosso, daqui da região Mata de Rondônia. A gente faz muito contato, conhece muitos profissionais dessa área e é muito importante para a gente estar participando desse evento. Pessoal muito acolhedor, para mim sim, porque a nossa empresa é muito grande. Hoje a programação conta com painel sensorial experimental e a visita a uma família de cafeicultores da região. Ao longo da semana, vários debates sobre o café estão previstos para acontecer, além de muita degustação. Eu fico muito feliz em poder estar participando desse evento aqui, que a gente produz café há muito tempo, só que o café especial tem muitos detalhes. E aqui hoje, nesse evento, estamos aprendendo sobre a questão da torre, que é um ponto crucial para o café. Igual a gente que já tem uma própria marca, já levar um café de mais qualidade ainda para os nossos clientes. Então, vai ter essa semana inteira de evento e é muito interessante, quem puder participar, vim participar. Eu tenho já uma marca de café há dois anos nos mercados, café dos Lima. Eu atuo só aqui na Zona da Mata, que eu trabalho só com a produção própria, mas agora hoje a gente está aprendendo um pouco mais. A origem e evolução dos cafés brasileiros, novos métodos de processamento, fermentação de cafés, degustação de cafés com foco na qualidade. Além desses temas, os indígenas da aldeia Suruí, na cidade de Cacual, na terra indígena, 7 de setembro, também serão visitados. Ele é um evento que nós estamos fazendo, esse foi o primeiro que teve, é um evento bem complexo, é o primeiro que tem relato no mundo de juntar mais de 130 degustadores de café. Então, realmente, é o primeiro. A gente espera que ele também possa ir para outros lugares também, até para a gente ter essa troca com outras regiões e mostrar que o café brasileiro, na verdade, é plural, é cafés. Então, a ideia, o pessoal do Espírito Santo, o professor Lucas Lozada, que é um dos organizadores também do IFES, está aqui em Rondônia nos auxiliando. E por que não, também, no próximo, ser também no Espírito Santo, ou em Minas, ou em qualquer outro estado do país, né? A ideia é realmente ter essa troca entre os estados e entre os produtores.